Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o Trionda em cabelo cacheado e cabelo que foi alisado, que não faz progressiva e que gosta de cabelo cacheado e gosta de cabelo liso também. Quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o Trionda, que eu comprei nessa marca aqui, Wave Envy. Comprei esse meu Trionda faz uns dois meses, mais ou menos, e eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo a minha experiência com esse Trionda. Meu cabelo é super cacheado, como vocês estão vendo, né? Só que nas pontas ela tá lisa e eu gosto de fazer o Trionda nas pontas pra ficar tudo igualzinho, sabe? O cabelo todo cacheado, quando eu quero usar o cabelo cacheado, ele fica todo cacheado, por isso que eu comprei esse Trionda. Faz dois anos que eu não faço progressiva, vou fazer dois anos, em julho, que eu não faço progressiva e até aqui é meu cabelo natural, daqui pra cá é o meu cabelo que tem química, né? O restinho do cabelo que tem química. Então, como eu não quero cortar o meu cabelo e nem quero fazer progressiva, eu faço escova no meu cabelo. Quem tá no meu canal aqui sabe que eu faço escova no meu cabelo, chapinha e tudo mais, eu uso cabelo liso, tanto liso quanto cacheado. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse Trionda usando o meu cabelo cacheado, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, como eu falei pra vocês no início do vídeo, gente, eu comprei essa minha chapinha. Antes de eu começar a falar com vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixar o seu gostei pra mim também, tá bom? Então, esse meu Trionda eu comprei no Mercado Livre faz mais ou menos dois meses e eu paguei R$100,00. Se vocês quiserem eu posso deixar o link no blog, a loja onde eu comprei no Mercado Livre, tá? E eu super gostei desse Trionda. Olha, vem com o manual, tudo bonitinho, só que o manual está em glas. Mas o que fala aqui, ele é... tem três temperaturas, 120, 160 e 200 graus. Ele tem um indicador, vou mostrar pra vocês quando eu ligar. Eu não sei se ele é bivolt, sabe se ele é bivolt? Ele é bivolt, né? 110 a 220, então é muito bom. E é isso, gente. É basicamente isso. Eu tô gostando demais, ele é assim preto, isso aqui é prateado. Aqui ele tem um visualzinho que mostra, quando eu ligar pra vocês, vocês vão ver. Aqui ele desliga, tem as três temperaturas. Eu sempre deixo na última, porque eu gosto de fazer rápido. Então eu sempre deixo na última. Como eu só faço nessa parte aqui do cabelo, então eu nem acabo nem danificando essa parte de cima do meu cabelo. Ele é um... Umas ondas médias e umas ondas que é compatível com as próprias ondas do meu cabelo, sabe? Fica parecendo que nem fiz de onda. Ele é bem... Quando eu começar a fazer, vocês vão ver. Bem legalzinho. É dessa marca aqui, FWM. FWM. Gente, geralmente quando eu vou fazer trionda no meu cabelo, eu lavo meu cabelo de noite, de noite assim, tardezinha. E deixo meu cabelo secar naturalmente e à noite ele já tá seco. E eu faço trionda no dia seguinte de manhã. Eu vou fazer assim pra vocês. Essa parte daqui, eu vou usar como realmente eu tô gostando de usar. Que é só passar o trionda nessa parte aqui, que tem química. E nessa parte aqui, eu vou passar nele todinho. Vou passar nele todinho. Pra vocês verem que dá pra você usar o trionda no cabelo inteiro, como eu já usei ele no cabelo inteiro. E já usei ele só na parte que tem química. E os dois eles ficaram bons. Como a parte, como usar só nessa parte aqui é mais rápido, eu estou sempre usando só nessa parte. Fazendo o trionda só nessa parte. Eu lavei meu cabelo, eram umas 11h30 mais ou menos. E agora são 13h15. E ele não secou totalmente. Como só desse lado, eu vou passar nele inteiro. Eu vou secar com o secador essa parte. Essa parte eu não vou secar porque não precisa. Porque eu não vou passar o trionda aqui. E essa parte aqui já tá seca. Tá? Deu pra entender, né? Vou usar o meu secador da Taif pra secar, tá bom? Então, gente, o cabelo já está seco. Desse lado eu vou ligar o meu trionda pra começar a passar desse lado. E eu vou passar só nas pontas. Já liguei ele na tomada. Aí ele liga aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Enquanto a luzinha estiver piscando, ele tá esquentando ainda. Então, eu tenho que esperar a luzinha parar de piscar pra poder começar a usar. Então, vamos lá, gente. Eu começo dividindo assim, ó. Cabelo pra pegar a mecha bem fininha. Tá vendo que essa parte já tá cacheada? Nem precisa. Só onde realmente tem química no cabelo. Ai, caramba. Cuidado de não queimar o dedo. Química no meu dedo. Ó, vou colocando assim. Aí eu espero cinco segundos. Aí eu passo pra próxima parte do cabelo. E o cabelo fica assim, gente. Fica muito bonito. Dá pra ver aí, ó. Fica parecendo que é o mesmo cabelo. E assim é pra fazer em todo o cabelo. Pegando mechas bem pequenininhas. Bem finas. E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, gente, finalizei esse lado, ó, ele tá todo cacheado nas pontas. Agora eu vou fazer desse lado, desse lado, como eu falei pra vocês, eu vou fazer nele inteiro. Tchau, tchau. 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 assim, mas assim porque é mais rápido eu passo só nas pontas mesmo onde precisa, porque meu cabelo já é cacheado, só que assim ele fica mais bonito, né? Fica com mais volume só que assim eu acho que eu fazendo assim preserva mais o meu cabelo sabe? Como eu já faço chapinha e escova e seca o meu cabelo então eu prefiro fazer assim, a não ser que eu vá fazer um, sair pra algum lugar assim alguma coisa importante, talvez eu faça assim mas no dia a dia mesmo eu tô usando assim, tá? só pra vocês verem a diferença como que fica, eu não passei na franja, eu vou passar ainda na franja minha franja tá um pouco úmida ainda por isso que eu tô com medo de passar não vou passar na franja, gente, minha franja tá úmida só aqui nas pontinhas que não tá úmida aqui, geralmente quando eu passo eu passo na área inteira, mas aqui em cima, sabe? Até aqui tá meio úmida ainda vou passar só aqui, ó, só nas pontinhas mesmo, pra não danificar o cabelo vou desligar ela já que eu já terminei gente, é muito rápido fazer esse cabelo faz 20 minutos apenas que eu tô gravando esse vídeo e muito rápido muito rápido mesmo ó, até me empolguei gente, vou até fazer uma maquiagem vou compartilhar com vocês aqui eu não tava afim de fazer maquiagem porque eu vou gravar esse vídeo mas eu não vou fazer maquiagem eu tava com preguiça mas agora eu me empolguei e vou fazer uma maquiagem aguarde aí vou postar maquiagem agora vou fazer e vou deixar nesse vídeo mesmo a maquiagem aí geralmente quando eu uso o cabelo assim eu gosto de colocar o marquinho às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho eu vou pôr esse daqui que eu acho que combina peraí coloco assim, ó vocês acharam? deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês vou fazer uma maquiagem bem leve, gente eu vou, como prime eu vou usar esse aqui retoque nunca mais que é uma bluma finazadora feito mate da Ruby Kisses eu vou rifar em todo o meu rosto como meu cabelo está cacheado eu não tenho preocupação se vai melhorar o meu cabelo ou não vou colocar um brinco, né, gente pra gente ficar bonita vou usar essa base da Natura que é uma base bem levinha usar uma maquiagem bem basiquinha, tá? que é aquela base da Natura fácil, sabe? tem resenha dessa base no canal pronto, gente pro rosto é isso agora eu vou corrigir minha sobrancelha com essa sombra unitária da Natura essa sombra é antiga faz tempo que eu uso ela aqui no canal eu gosto de usar ela porque ela combina certinho com o tom da minha sobrancelha com o tom do meu cabelo pronto, sobrancelha é isso agora eu vou usar esse contorninho da City Goals no meu rosto gente, minha pele tá tão boa minha pele não tô sentindo mais ela tão oleosa como ela era antes acho que os tratamentos que eu tô fazendo tá dando resultado, gente eu não tô mais precisando usar tanto pó como eu usava antes na verdade eu não tô aplicando pó no meu rosto vocês vão ver eu aplico só o contorninho eu aplico só o contorninho eu venho com o blush vou usar esse blush da Louis Ansi Mulheres Incríveis que é um tonzinho bem coralzinho e agora como pó eu tô usando esse aqui, gente tô usando esse Duo da Vult que é aquele Soleil sabe que ele é de bronzeador ele é um bronze eu uso ele em todo meu rosto e é isso que eu tô usando como pó e ele é cintilante e fica muito bonito a minha pele não fica mais tão oleosa como ela era antes vou aplicando assim de forma bem despretensiosa só com aquela que eu peguei do pincel não pego mais passo no meu rosto pronto, é só isso que eu tô fazendo no meu rosto ou com uma base mais forte ou com uma base mais leve de pó é isso que eu tô fazendo no meu rosto agora vamos para os olhos vou usar minha paletinha de guerra da Belle Angel e vou usar o marronzinho básico, tá? vou usar esse marrom aqui, ó marronzinho básico uma maquiagem bem simples, gente só pra comemorar esse cabelo pronto, gente só o marronzinho assim, ó básico mesmo tá bom agora eu vou com a máscara de cílios vou usar essa da Maybelline pronto, gente pro olho é isso agora vamos para a boca porque eu vou usar esse lápis da Natura que é a cor marrom prontinho, gente vou porrifar mais um pouquinho desse dessa pluma da Ruby Kisses e é isso, gente a maquiagem e o cabelo de hoje espero muito que vocês tenham gostado, gente desse vídeo que eu espero muito que eu possa ter inspirado ajudado com alguma informação pra quem pretende, né comprar um trionda ou se tá na dúvida se vale a pena ou não vale super a pena principalmente se você tem cabelo cacheado e gosta de escovar o cabelo como eu e gosta de usar o cabelo cacheado como eu também tá bom eu não sei se quem faz progressiva é legal usar comenta aqui abaixo se por acaso você tem progressiva e usa o trionda comenta aqui abaixo qual é a experiência de vocês com esse produto, tá? eu, na minha opinião foi um super achado eu fico me perguntando como que eu vivi tanto tempo sem o trionda eu estou amando muito, 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 muito ó, o cabelo fica super cacheado fica super bom fica super, sabe uniforme fica aquelas pontas pra quem tá em transição capilar e não quer fazer big shop isso eu acho na minha opinião que é uma super saída eu não faço mais progressiva no meu cabelo como vocês sabem só que eu gosto de cabelo cacheado e gosto de cabelo liso eu super tô gostando então é isso fiquem todos com Deus um grande beijo até o próximo vídeo tchau, tchau